É muito bom tê-lo aqui, mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, o que é fotossíntese? A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para sua própria sobrevivência. Bom, chegamos ao final do conteúdo. A minha missão com esse canal é sempre valorizar o seu tempo, passando conteúdos rápidos e informativos. Se você quiser fazer parte da missão de aumentar o número de pessoas que gostam de cultivar orgânicos e cuidar da própria saúde, se inscreva no canal. Deixe um comentário e um like também, caso tenha gostado. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização. Eu te convido agora a assistir mais dois vídeos que estão sugeridos aqui no final da tela. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.